Eos, aunitas! E a gente vai fazer uma análise dessa partida. Bom, se eu gostei também é muito importante, tá? O Vidotto que tá editando esse vídeo, então ajude com gostei aí, deixando gostei pro Vidotto. Não esqueça de se inscrever também pra não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. E quem sabe a gente não faz mais vídeos desse tipo aqui no canal, né? Bom, você pode ver que eu tô jogando contra uma Katarina. A vantagem nesse matchup de começo do jogo é completamente do Veiga, porque ele tem alcance. O Veiga, ele tem muito alcance. Então, o que você deve fazer? Você deve abusar muito da sua vantagem. Então, como o Veiga tem um alcance maior que a Katarina, eu vou ficar batendo nela à distância. Com ataque básico, eu não vou deixar ela farmar, eu vou ficar empurrando ela cada vez mais, né? Principalmente porque a Katarina não tem tanto poder de empurrão quanto o Veiga tem no começo da partida. Óbvio que vai chegar um ponto que a Katarina vai causar muito dano e só pegar uma faquinha ali já foi o suficiente pra levar tudo, né? A Katarina veio pra cima, tomou muito dano, ficou com dois bloquinhos de vida e eu fico pensando comigo mesmo. Pô, eu posso matar essa Katarina agora. Só que vai rolar uma coisa muito triste, cara. Quem nunca passou por essa situação? Você pode matar o seu adversário e aí, de repente, aparece o jungler deles. E a ênfase que ela gankou muito cedo, porque ela tá no nível 2. Geralmente, os caçadores vêm no nível 3, né? Então, ela fez o azul e o vermelho direto e veio me gankar. Eu tentei flashar ali, acabei cobrando o flash da Evelyn e acabei morrendo. Não tinha muita chance de sobrevida pro meu querido Veiga. Depois disso, eu volto pra rota, começo a farmar, 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 porque, ênfase que muitas pessoas não sabem, mas o farm é a melhor forma que você tem de controle de jogo. Se você estiver farmando bem, se você estiver pegando bastante dinheiro nos tropas, não importa se o cara tá fidado na sua rota não. O que importa é isso. Então, eu volto e eu começo a fazer a mesma coisa que eu tava fazendo antes. O que que é? Ficar pressionando a Katarina. E aí, o que que aconteceu? Novamente, outro gank, só que dessa vez com suporte também. Aí vem a Evelyn, vem o Bardo e vem a Katarina, que já tava na rota, né? Então, bom. Eu tentei, né, bater neles e tentar pegar um abate, porque a expectativa aqui é zero de sobrevivência, né? Aí eu acabo morrendo de novo, olha. Só que maravilha, Dark está fidando, né? Se fosse uma partida ranqueada, a gente já tava desistindo. Ou xingando o Midlaner, falando que ele é um lixo, que ele só fida, que ele joga muito mal e coisas do tipo, né? Mas será que é isso mesmo? Eu vou mostrar umas coisas pra vocês, vocês vão ficar surpresos agora, se preparem. Cadê a Katarina? A Katarina apareceu aqui na rota de novo. Pronto, a Katarina acabou de voltar pra rota, né? Vamos pausar aqui? Olha só, pra TicTap. Nesse momento de jogo, a Katarina tá com 1764 de ouro. E eu tô com 1755 de ouro. Muitas pessoas vão pensar que, porque eu morri duas vezes, eu tô jogando mal e eu perdi essa rota. Ou que eu não sou um bom jogador, ou que essa partida já é GG, porque a Katarina pegou vantagem. Mas, quando você analisa o ouro dos dois jogadores, né? Que magia negra é essa? Que magia negra é essa que o Dark, ele tá com... Tanto o ouro quanto a Katarina, que pegou assistência e um abate. E por que ela não tá na vantagem, se ela pegou esses ganks aí? Bom, essa é uma resposta muito simples e eu já dei ela pra vocês nesse vídeo. As tropas, elas são muito importantes. E a Katarina, ela ficou passeando pelo mapa no começo do jogo. Inclusive, eu vou botar aqui pra vocês verem o que ela andou fazendo. A Katarina, ela pegou vantagem no começo do jogo. E eu imagino que ela tenha achado que ela pudesse pegar, sei lá, e passear pelo mapa. E fazer ganks e coisas do tipo. E foi o que ela fez. Mas é justamente isso que faz você entregar a jogada. E esse é um erro muito grave que jogadores fazem. Principalmente, os jogadores que estão no prata, que estão no ouro. Eles geralmente acham que é só uma kill que é o suficiente pra eles nubalar. Mas não é bem assim que funciona. Então, se você pegou uma pequena vantagem no começo do jogo. Você tem que pegar e continuar mantendo essa vantagem em cima do seu adversário na rota. Pra você pegar vantagem sobre ele. Porque se você for pra rota inferior. Você vai estar dando vantagem pra rota inferior e não pra você. E você tá entregando parte da vantagem que você teve. É mais ou menos que, digamos que eu ganhei 100. E eu resolvo dividir 50 com o cara da rota inferior e 50 pra mim. Enquanto o cara da rota meio, só pra ficar farmando, já ganhou esse ouro. E ela fez vários erros, né? Por exemplo, da recal ali. Ela poderia ter feito outras coisas, né? Então, esse tempo que ela perdeu fazendo essas coisas. Foi justamente o tempo que o meu Veigarzinho conseguiu voltar pra partida. E, bom. No caso, eu gosto bastante de jogar com esses personagens que são 880. O Veigar é um perfeito campeão 880. Por quê? Chegou no nível 6, cara. Seu ult é brutal. O Veigar, ele é basicamente uma arma de um disparo só que é engatilhado. Ele é uma Golden Gun. Ele vai dar um tiro, ele vai explodir o adversário. E é justamente por isso que eu gosto com esse campeão. Porque mesmo que o meu adversário esteja na vantagem, eu sei que eu posso botar ele no nível 6. E por eu ter ficado mais tempo na rota, por eu ter farmado mais, eu sei que eu tô mais forte. E é interessante você ter essa confiança. De você saber que o seu personagem tá mais forte que o personagem do time adversário. Nesse momento, a Evelyn tá ali com pouca vida. Eu só jogo meu Ultimate mesmo, sem nenhum tipo de remorso. Eu só quero gastar ali pra pegar o abate mesmo. E aí a vantagem agora é totalmente minha. A Catarina tá com 2.000, eu tô com 2.240. Então a vantagem vai crescendo cada vez mais para o nosso lado. Lembrando que a rota é uma parte bem longa do jogo. Principalmente agora, né? A Riot aumentou o tempo que você passa na rota. E eu vejo muitos jogadores desistindo. Muitos jogadores que morrem uma ou duas vezes já desistem da partida. Muitos jogadores começam a dar reje, coisas do tipo. Talvez porque eles não têm confiança nas jogadas deles. E eu acho que é muito importante você ter essa confiança, entendeu? Tipo, o meu Veigar não é diferente do seu. O meu Veigar não é especial. O meu Veigar não tem nada de mais. Eu só sei focar nas coisas importantes. Eu sei que o ouro das tropas é maior do que o ouro dos abates. Então, obviamente, eu gosto de jogar agressivo. Mas eu não vou pegar e gastar, por exemplo, o tempo que eu estaria na rota farmando. Que é o momento mais importante do jogo. Do que, sei lá, tentar buscar o gank na rota inferior ou coisa do tipo. Porque mesmo que eu pegue esses abates, né? Eu estou mostrando para vocês nesse jogo especificamente que não vale a pena. Que o dinheiro que você está ganhando aqui não é tanto, né? Olha só. A Catarina agora vem aqui para cima sem saber que o Veigar está ali. Aí a gente faz o que com a nossa shotgun? É o momento, cara. É o momento. Olha que delícia de combo explosivo e assassino. E aí? Que vantagem que a Catarina pegou no começo do jogo? Foi totalmente embora, entendeu? Então, eu quero que vocês entendam isso. Vocês jogadores não só da rota meio, mas de outras rotas também. Que é muito importante que você aprenda a fazer um bom controle de rota. Que você aprenda a empurrar. Agora a Evelyn vem também achando que talvez possa pegar e causar dano no meu Veigrazinho. Se eu tivesse ultimate ali, eu explodia ela na hora. Mas não tinha, infelizmente. E, bom. É isso aí basicamente que a gente faz no começo do jogo. Você tem que ficar farmando e coisas do tipo. Eu sempre converso com os jogadores, né? Que, tipo, uma coisa boa pra você fazer, pra você fazer esse tipo de treinamento, É você entrar no custom. E você ficar jogando, por exemplo, treinamento contra os computadores. E tentar farmar junto com os computadores. Muita gente fala que é uma péssima ideia, que não vale a pena. Mas eu treinei assim. Eu aprendi a jogar dessa forma. E sabe por que isso é bom? Porque é você contra a tropa. Não é você contra o campeão. Se você não tá conseguindo farmar sozinho na rota, aí tem algum problema muito grande. E eu vejo muitas pessoas não prestando atenção nisso. Por exemplo, tem poucas pessoas que se dão o trabalho de apertar, né? O tab e, tipo, de fato, ver se tá tendo vantagem no jogo. Ver se tem alguma coisa errada. Ver se tem algum campeão forte. Ver a vantagem, o nível de vantagem que o adversário tá contra você. Se ele tá muito na frente. Por exemplo, eu sempre tô olhando o tab, olhando o adversário. E eu vi nesse jogo, né? Que a Katarina não tava farmando bem. Que bastava eu pegar e continuar mantendo na rota meio isso que era o suficiente pra mim ganhar. E foi justamente isso que eu fiz. Eu fiquei ali na rota meio, farmando a maior parte do tempo. Até eu ficar forte o suficiente pra poder bustar. Nesse momento, a Katarina vem pra cima de mim. E eu sei que a Evelyn tá ali. Não porque a Evelyn tem uma sentinela ali que tá revelando ela. Mas porque a Katarina, ela se posicionou de uma maneira muito agressiva. E isso não é normal. Ainda mais pra alguém que pode ser bustado. Porque eu tô com o Veigar, né? Nível 9. Com basicamente double buff. Por que ela vai fazer isso? Então, a gente não vai arriscar, né? Sempre se resguarda pra você não dar recurso pro adversário. Porque esse jogo é um exemplo disso. A Katarina, ela ganhou recurso no começo do jogo. E no final das contas, ela acabou me dando recurso. Não estando na rota, tentando pressionar. Não que ela tivesse uma outra oportunidade pra jogar, né? Porque do jeito que a rota é contra o Veigar, eu acho que a desvantagem é dela. Aí agora, vamos lá fazer uma cagadinha aqui e se matar que nem um trouxa. Foi isso que eu fiz ali indo no Jhin. O Jhin tava indo muito bem e eu acabei subestimando ele. E isso é uma coisa ruim porque a gente acaba dando muito recurso pro time adversário também. Eu sempre falo isso pros meus aluninhos, que é o seguinte. Você deve mitigar o recurso que você dá pro adversário. Por exemplo, eu tô entrando na ranqueada agora e eu acabei de morrer e matar o adversário. Eu sei que com 300 de ouro eu posso fazer a diferença. Mas e se o cara lá é Smurf e com 300 de ouro é o suficiente pra ele ganhar o jogo? Então você tem que tomar cuidado com esse tipo de situação. Sempre resguarda bastante o seu jogo. E você vê que eu tô jogando um jogo bem conservador. Principalmente que o Veigar é um campeão bem conservador nesse aspecto. O Veigar é um personagem que joga de uma maneira bem reativa. Você só precisa responder as jogadas, né? Você vê que eu não tentei fazer muitas jogadas. A única jogada que eu tentei fazer foi esse gank que deu ruim. E isso me fez ficar mais tempo na rota meio, inclusive. Porque eu falei, bom, eu vou então ficar farmando. Porque como eu sou um personagem que cresce infinito, então é interesse deles virem pra cima de mim e me parar. E não o contrário, né? E querendo ou não, mesmo que o Jim esteja 50 barra zero, não vai mudar o fato do Veigar, por exemplo, ganhar dano suficiente pra matar ele com um combo só, né? E eu quero só apertar o tab aqui pra você ver. Olha a diferença de ouro entre a gente, ó. Nesse momento, a Catarina tá com 4 mil e eu estou com 5 mil e pouco. E agora, aí nesse momento eu fiquei com uma raiva, porque ela ultou e eu acabei não matando ela por causa desse ultimate aí. Mas enfim, a Jim tá 6 barra zero, tá com 6.900, tá bem na minha frente e ouro. Mas mesmo assim, né? Eu sou o Veigar. E como eu falei pra vocês, o Veigar é uma arma engatilhada. Vai chegar um ponto que você simplesmente vai dar um ult e vai matar a galera. Esse é o ponto principal. E como eu falei pra vocês, tem personagens que jogam de forma mais reativa, que você só precisa farmar. Tem jogadores que são mais agressivos, que você deve, por exemplo, pegar a Batz em cima do adversário. A Ilela, por exemplo, é um personagem bem mais agressivo na fase de rotas. Então, ela não ganha tanto, né? Se ela fica farmando, quanto, por exemplo, o Veigar vai ganhar. Então, esses campeões, eles ganham mais por deixar o adversário mais fraco. Inclusive, nos vídeos que eu faço aqui de lendas, aliás, lendas não, de Poebo do LoL, eu sempre comento com vocês, né? Que tem uma coisa importante, que é você vencer o jogo porque você deixou o adversário mais fraco. Não porque você ficou forte, mas é porque você fez o adversário ficar muito mais fraco do que você. É uma forma também interessante de você ganhar uma partida. E tem vários personagens desse tipo, que são maneiras mais ativas ainda, né? Do que a Ilela, que tem que jogar agressivo. Mas, nesse caso, você tem que, basicamente, dar deny, negar o jogo do adversário. Bom, enfim. A gente acabou de explodir a torre e isso meio que fecha, né? A rota. Eu coloco na minha cabeça, sempre, que bateu 10, 15 minutos, acabou a fase de rotas, então já não tenho mais que ficar me preocupando com isso. Então, derrubei a torre, acabou pra mim, não preciso mais me preocupar com isso. Depois, o resto é só pegar e fazer teamfight. Aí, se você for pesar o dano que a Catarina tem com 4 mil de ouro, com o Veigar com quase 8 mil, a diferença é brutal. Principalmente que o meu Veigar, nesse momento... Vamos tentar tirar esse chat daqui. Tá com 259 de AP. E a nossa querida Catarina, ela está com 100. Então, a gente tá com bem mais. E, daqui a pouco, eu vou fechar o meu Rabadão, né? Imaginem só, quando eu fechar o meu Rabadão, como que vai ser a diferença? Será que eu já tenho aqui nesse momento? Deixa eu ver quantos que eu estou aqui. Chatezinho, sai da minha frente. 270. Não, eu não estou com o Rabadão ainda, clã. Não lembro quando era a hora que eu comprava o Rabadão, mas eu lembro que eu subia pra 500 de AP e coisas do tipo. Acho que em 20 minutos eu fechei o Rabadão. Vamos ver quanto que a gente está de coisa agora. Olha só, 549 de AP do nosso Veigarzinho em 20 minutos, contra... 104 da Catarina. Óbvio que a gente está muito na vantagem agora e que a gente é um alvo prioritário para o time adversário, né? Principalmente que a gente pegou aí uns abatezinhos, né? A gente está com 4 kills. Isso é um dinheirinho a mais. E 5k contra 8.300 de ouro. É assim que você faz o Bolo de Neve. É assim que você pega a vantagem. É sendo inteligente, sabendo jogar sobre todas as situações. E eu espero que esse jogo tenha servido, né? Principalmente pra galera que já começa o jogo e desiste. E acha que o que aconteceu naqueles primeiros 5 minutos de partida vai definir o resto. Principalmente pra você não dar reje com o seu time. E também pra você não cobrar do seu aliado. Porque já é uma situação bem desconfortável. Você está indo mal. E aí ter alguém criticando, pior ainda, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo. Como vocês veem, eu voltei a jogar League of Legends finalmente. Depois de 5 meses sem jogar. Estava com saudades, não vou mentir pra vocês. Estou jogando mais na Rota Meia. Estou gostando mais de jogar na Rota Meia. E eu espero trazer mais conteúdo pra vocês desse tipo, tá? Grande beijo. Grande abraço. Até depois.